Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, esse é o Hard Game Brasil, galera, o seguinte mais um vídeo aqui do canal e bom galera, estamos aqui com Overwatch 2 e bom galera, vamos jogar aqui de, vamos de porcão, é isso, vamos de tanque aqui então, já vamos, opa, pode ser de x, tem um porcão também. Eu morri, 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 cadê o time, o time morreu, todo mundo morreu, já era. Tá, já foi eliminado ali, então vamos pra cá, ó. Nossa, o time abre, mano. Eliminou o Reaper. Já elimina aqui também, vamos lá. O objetivo é nosso. Torb já tá o quê? Jogando um monte de... Esqueci o nome disso, não é lava, é... Aço derretido talvez. Ok, vamos lá. É ferro derretido, né? Vamos lá. O Reaper tentou aí, não entra no objetivo, mas não conseguiu, né? Opa, opa, cura. Curou, já era. É bom que ele acerta de perto e de longe, então... Estou com a ult pronta aqui, vou esperar um pouco. Por exemplo... Ó, o Reaper tenta transportando. É agora. Não morre. Preciso de cura, não tem cura. Cadê o time? O time fica recuado. Onde já se vai deixar os caras dominar o direito mesmo, né? Ah, é sério? Que massa. Essa ult dele expulsa todo mundo do... Do objetivo, então... Está bem roubando a cura do time dele. Nossa, eu sou muito especial de ninguém aqui. Morreu todo mundo. Não vai rilar ninguém. É isso. Bem tranquilo até. Quase que a gente perde o objetivo. Mas conseguimos aí concluir o primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto e vamos ver o que acontece. Bem interessante jogar de tanque. Eu não jogo de tanque. Não sei jogar direito. A única coisa que eu fiz foi ir lá no modo treino. E ver que esse tiro é pra perto. E esse tiro é pra longe. Mas aí ele disse que não. Aquela era muito grande. Aqui é pra puxar. Acertar com esse tiro. Mais dano, né? Dá mais dano. E a cura padrão. E é isso. Vamos lá. No caso, o bom de jogar de tanque é se tiver um suporte bom. Curando bastante. Então, basicamente, ele cura sozinho também. Então, fica muito apelão. E aí, o bom de jogar de tanque é isso. Tá, ele provavelmente vai querer me puxar ali, né? Caiu. Avançar um pouco aqui. Hum, me jogo pra trás. Nossa, ele não cai, mano. Ele não morre. Mas tá bom. Segurei kills ali por um tempo. E aí, a gente vai ganhando tempo enquanto isso. Vamos lá. Vamos lá pro objetivo novamente. O nosso tanque brabo. E aí, ele puxou e caiu lá embaixo. Caiu lá embaixo também. Acabou. Vou agonçar aqui. Vou segurar eles aqui, né? O cara foi puxar e caiu lá embaixo, né? Como é que você se escondeu? Vamos lá. Vamos. Vamos. Nossa, ele deve ter usado a vida ali rápido. Mas foi prestar atenção no Reaper pra ver se ele não ia me derrubar, né? 8 card de dano é bastante dano e se tem que ir esse objetivo acho que vai ser um pouco complicado de dominar agora porque o time tem que agrupar para poder ir, né? Tá, ele soltou especial, então o meu tá carregando. Cadê cura? Eu não vejo cura não. É no caso, perdemos o objetivo. Tirem eles de mim. Vamos lá. Ponto ação. Um a um. Olha, eu me envergonho de umas coisas que eu disse aqui, mas tô me esforçando pra aprender. 5, 4, 3, 2, 1, rodada 3, captura o objetivo. Vamos lá, vamos lá. Tá, vamos dominar o objetivo aqui, deixa ele pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, só curar e estreitar um pouco aqui ó, voltar só para não perder tudo o life. Mas cadê o time e acertando ele ó. Tá, conseguimos e perder os caras do Eubo 2 e dominar o objetivo. Tá, derrubamos, o objetivo é nosso e agora temos que ganhar essa play. E aí, cadê o time, ele sai do objetivo, ele não fica no objetivo, tem que ficar no objetivo, mano. Ficar separado, derrubar um, derrubar outro, acabou. Pronto. Estou em chamas. E aí, eu vou que a gente vai ver um tempo. Ganhamos tempo Conseguimos ganhar a play 31 kills Não sei jogar de tanque Tô aprendendo agora Mas é isso Espero que tenham gostado A jogada da partida foi do Lúcio Vamos ver Jogou lá embaixo Jogou mais um Valeu Lúcio É muito bom nesses objetivos Pra jogar Os outros personagens lá embaixo Mas é isso Espero que tenham gostado Vou ficando por aqui Obrigado pelo acesso Deixe lá e se inscreva no canal Tamo junto Valeu Fui